Olha O louco balde aqui no Sandal Parque Vamos ver, tá virando, já tá virando Mais um pouquinho Bate coração, e a galera tá chegando E tá todo mundo chegando E olha E vai virando, 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 oh, virou Todo mundo sai feliz, todo molhado E agora só encher novamente e esperar pra voltar de novo Louco balde em Sandal Parque Saló